Olá, tudo bem com você? Meu nome é Isabela Viana e sou artesã do canal Capuchinhos. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer essa guirlanda de Natal usando crochê e amigurumi. Essa é a segunda parte deste tutorial. Se você ainda não assistiu a primeira parte, o link estará abaixo na descrição do vídeo e acima nos cards. Todas as informações dessa peça, assim como a lista completa de materiais, estará disponível lá no blog do canal, que você pode acessar através do link na descrição. Se essa é a sua primeira vez por aqui, seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Não se esqueça também de dar o gostei aqui embaixo do vídeo para apoiar o meu trabalho. Vamos começar fazendo o nozinho inicial. Feito o nozinho inicial, vamos trabalhar cinco correntinhas. Terminada as cinco correntinhas, vamos voltar na segunda correntinha a partir da agulha e fazer um ponto baixo. No ponto seguinte, vamos fazer um ponto meio alto. Próximo ponto, um ponto alto. Agora, na última correntinha, vamos fazer um ponto alto. Volto no mesmo ponto, mais um ponto alto. Em seguida, duas correntinhas. Agora, eu vou voltar no último ponto alto, atravessar a minha agulha, desta forma, e vou fazer um ponto baixíssimo. No mesmo lugar, coloco mais um ponto meio alto. E em seguida, um ponto baixo. Para finalizar, vou ir no outro lado da alcinha, da correntinha, e vou fazer um ponto baixíssimo. Está pronta a nossa orelha, então, vou cortar a linha com uma sobra para costurar e desfazer a alcinha da agulha. E vai ficar desta forma. Vamos começar fazendo um anel mágico. E vamos colocar seis pontos baixos dentro do anel. Terminado de fazer os pontos baixos, vamos puxar a pontinha solta para fechar. E na próxima carreira, iremos trabalhar seis aumentos. Ou seja, serão dois pontos baixos dentro de cada ponto do anel. Na próxima carreira, vamos trabalhar a sequência de um ponto baixo. Em seguida, um aumento. E vamos repetir essa sequência até o final da volta. Ao final, teremos 18 pontos baixos. Próxima carreira, vamos repetir a sequência de um ponto baixo. Um aumento. Em seguida, mais um ponto baixo. Então, será um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo. E vamos repetir essa sequência até o final da volta. A próxima sequência será três pontos baixos. Em seguida, um aumento. E vamos repetir até o final da volta. Na próxima carreira, vamos fazer dois pontos baixos. Um aumento. E em seguida, mais dois pontos baixos. E vamos repetir até o final da volta. Dois pontos baixos, um aumento, dois pontos baixos. Na próxima carreira, vamos repetir a sequência de cinco pontos baixos e um aumento. Até o final da volta. Cinco pontos baixos e um aumento. A partir de agora, vamos trabalhar as carreiras, fazendo apenas um ponto em cada ponto da carreira anterior. E vamos repetir essa carreira dez vezes. Serão dez carreiras de 42 pontos cada. Eu vou fazer as minhas e volto pra mostrar como ficou. Terminadas as carreiras, vai ficar desta forma. E antes de começarmos a fechar a cabeça, vamos costurar as orelhas e colocar os olhos. Para colocar os olhos, vamos voltar aqui no início, no anel mágico, e vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vamos colocar os olhos entre a carreira de número doze e a carreira de número treze. Já coloquei o primeiro olho, o próximo será colocado a sete pontos de distância. Então, contamos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Então, será colocado o próximo olho nesse espaço. Simplesmente atravessamos o pininho. Vai ficar desta forma. Agora, só precisamos colocar a travinha de segurança. As orelhas, nós vamos costurá-las na mesma altura dos olhos. Na mesma altura dos olhos. E a quatro pontos de distância. Um, dois, três, quatro. No quinto ponto, vamos começar a costura. Então, já coloquei a linha aqui na minha agulha de topeçaria e vamos contar. No quinto ponto, vou iniciar a costura da próxima orelha. Terminada a costura, vamos puxar as pontas soltas para o interior da peça para arrematar. Terminado de colocar os olhos e as orelhas, agora iremos começar a fechar a peça. Agora, para finalizar a peça, eu vou afrouxar a alcinha da agulha. E vou cortar a linha, deixando um fio longo para costurar. E vou desfazer aqui a alcinha da agulha. A última volta, nós terminamos com 12 pontos baixos. Agora, para finalizar, eu vou colocar essa linha em uma agulha de tapeçaria. E vamos fechar o topo da seguinte forma. Eu vou inserir a agulha no centro do ponto. Desta forma. Eu vou inserir de dentro para fora e de fora para dentro, pegando todos os pontos. Novamente, eu insiro a agulha no centro do ponto, de fora para dentro e de dentro para fora no próximo ponto. E vou ir repetindo desta forma até pegar todos os pontos da carreira anterior. Após pegar todos os pontos, vamos simplesmente puxar o fio, que o topo vai fechar completamente. Desta forma. E agora, eu vou pegar uma alcinha qualquer para fazer um nozinho e arrematar esta linha. Feito isso, vou atravessar a agulha por dentro da cabeça, até a parte de baixo, para levar esse fio para a parte de baixo, pois usaremos ele depois para costurar a cabeça na guirlanda. Vai ficar desta forma. Vamos começar fazendo o nozinho inicial. Feito o nozinho inicial, vamos trabalhar seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Agora, vamos voltar na segunda correntinha a partir da agulha e trabalhar pontos baixos até o final. Terminados os cinco pontos baixos, temos a primeira pecinha do cabelo. Então, para continuar, vamos fazer novamente seis correntinhas. Feita as seis correntinhas, volta na segunda parte da agulha e trabalha os cinco pontos baixos. Da mesma forma como fizemos anteriormente. Agora, temos aqui duas pecinhas do cabelo. Eu vou seguir repetindo exatamente esse mesmo processo, até eu completar oito pecinhas iguais a essa. Pois eu quero fazer somente a franjinha. Você pode alterar conforme o seu gosto, fazendo a maior quantidade de pecinhas como esta, ou alterando o comprimento, aumentando a quantidade de correntinhas. Terminando as oito pecinhas do cabelo, eu vou posicioná-las e costurar desta forma, próximo aos olhos. Vamos começar fazendo o nozinho inicial. Feito o nozinho inicial, vamos fazer cinco correntinhas. Agora, vamos voltar na segunda a partir da agulha e trabalhar pontos baixos até o final da corrente. Chegado ao final da corrente, vamos fazer uma correntinha, virar o trabalho e trabalhar mais quatro pontos baixos na próxima carreira. Mas vamos trabalhar da seguinte forma, pegando apenas a alcinha de trás. Então, vou inserir a agulha no centro do ponto, desta forma. E vou fazer o ponto baixo pegando apenas a alcinha de trás do ponto. Chegado ao final da carreira, uma correntinha, vira o trabalho e vamos repetir exatamente o que fizemos na carreira anterior. Trabalhar os quatro pontos baixos, apenas pegando a alcinha de trás do ponto. Trabalhando desta forma, vai deixar um efeito de relevo na peça. Vamos repetindo até completar um total de quarenta carreiras de quatro pontos baixos cada. Sempre trabalhando na alcinha de trás do ponto. Terminadas as quarenta carreiras, vai ficar desta forma, dando a volta completa na cabeça do elfo. Então, agora, iremos fechar essa peça. Eu já cortei o meu fio, deixando uma sobra pra costura. Agora, eu vou desmanchar a alcinha da agulha. Feito isso, vou colocar o fio em uma agulha de tapeçaria. Para fazer a costura, eu vou pegar a alcinha de trás da última carreira e a alcinha que sobrou da correntinha inicial. Costurar ponto com ponto. Vai ficar desta forma, após fazer a costura. Eu já arrematei a minha linha. Então, para continuar trabalhando o gorro, vamos pegar o fiozinho verde e começar fazendo o nozinho inicial. Feito o nozinho inicial, eu vou voltar na pecinha branca e vou prender essa linha em qualquer lugar. Só vou evitar o lugar onde arrematamos o fio da costura. Aproveito já pra segurar a pontinha solta pra já ir escondendo esse fio. Agora, irei trabalhar pontos baixos por toda a volta dessa pecinha branca. Como trabalhamos 40 carreiras na cor branca, iremos fazer um ponto na cor verde para cada uma dessas carreiras. Então, ao final da volta, teremos um total de 40 pontos na cor verde. Cheguei ao final da minha volta. Completei os 40 pontos. Agora, irei continuar trabalhando em espiral. Então, vou fazer o próximo ponto da segunda carreira na cor verde aqui no primeiro ponto. E vou colocar um marcador. E a partir de agora, eu irei repetir oito carreiras de 40 pontos baixos cada. Vou fazer oito carreiras de um ponto em cada ponto na carreira anterior. Terminada as oito carreiras de 40 pontos baixos, vai ficar dessa forma. E a partir de agora, iremos trabalhar diminuições. E a partir de agora, iremos fazer oito carreiras de 40 pontos baixos. E a partir de agora, iremos fazer oito carreiras de 40 pontos baixos. Terminadas as diminuições, a peça vai ficar dessa forma. Sobrando somente quatro pontos aqui no topo. E a partir de agora, iremos fazer oito carreiras de 40 pontos baixos. Então, para finalizar, iremos fazer uma correntinha. Cortar o fio, deixando uma sobra. E desmanchar a alta da agulha. E puxar a ponta solta para dentro da peça. Agora, vamos acrescentar a bolinha. Eu vou vir agora, então, com o meu fio branco. Começar fazendo o nozinho inicial. Feito o nozinho inicial, eu vou vir aqui... Naqueles últimos quatro pontinhos que sobraram na peça verde. E vou prender minha linha. Mas eu irei pegar apenas a alça de fora do ponto. Desta forma. Temos duas alcinhas no topo do ponto. Vamos pegar apenas a alcinha de fora. Desta forma. Então, eu vou vir prender a minha linha aqui. E vou trabalhar... Um aumento para cada um desses pontos... Da última carreira na cor verde. Então, vamos trabalhar quatro aumentos. Todos na alcinha de fora do ponto baixo. Trabalhei os quatro aumentos. Agora, eu vou vir no primeiro ponto da cor branca. E vou fazer o primeiro ponto da próxima carreira. E vamos trabalhar a sequência de um ponto e um aumento. Vamos repetir essa sequência até o final da volta. Um ponto baixo. E um aumento. Na próxima carreira, vamos trabalhar a sequência de dois pontos baixos. E um aumento. Vamos repetir a sequência até o final da volta. Agora, iremos trabalhar três carreiras seguidas de um ponto em cada ponto da carreira anterior. Eu vou trabalhar as minhas carreiras e vou mostrar como fica. Terminadas as três carreiras, agora, iremos começar a fazer as diminuições. A primeira sequência será de dois pontos baixos e uma diminuição. Vamos repetir essa sequência até o final da volta. Agora, vamos repetir a sequência de um ponto baixo e uma diminuição. Até o final da volta. Finalizada a carreira, vamos cortar a linha, deixando a sobra para costurar. E desmanchar a alcinha da agulha. Feito isso, agora, vamos acrescentar um pouquinho de enchimento para a bolinha manter o seu formato. Terminado de colocar o enchimento, agora, vamos fechar o topo. Para fechar o topo dessa bolinha, vamos fazer exatamente da mesma forma que trabalhamos na cabeça do elfo. Com a agulha de tapeçaria, vamos inserir a agulha dentro do ponto, pegando de fora para dentro e de dentro para fora. Repetir isso até pegar todos os pontos. Terminado de pegar todos os pontos, vamos puxar o fio para fechar. E fazer o arremate da linha em uma alcinha qualquer. Feito o nozinho, vamos puxar a linha pelo interior da péssia e cortar o excesso. Agora, iremos costurar o gorro na cabeça do elfo. Para isso, eu já prendi aqui na cabeça dele um fio branco para fazer essa costura e coloquei na minha agulha de tapeçaria. Agora, vamos posicionar o gorro e fazer a costura. Amém. 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 Terminada a costura, está pronta a cabeça do nosso elfo. O vídeo de hoje fica por aqui Se você gostou deste tutorial Não se esqueça de clicar no gostei Embaixo deste vídeo para apoiar o canal E se você ainda não é inscrito Inscreva-se e ative o sininho Para não perder as notificações Nos encontramos no próximo vídeo